Música Ontem à noite, Habib Nurmagomedov concedeu entrevista de quase meia hora ao repórter Brett Okamoto, da ESPN americana, em que abriu o coração. E de fato, saiu da boca do campeão dos leves a seguinte declaração, abre aspas. Se me disserem o local da luta, posso sair da Rússia e posso ir para qualquer país. Eu vou lutar, 100%. Apenas me informem o local. Todo dia mando mensagem para o Dana White perguntando, cadê o local? Isso gerou toda uma comoção nas redes sociais, como se a luta contra o Tony Ferguson no dia 18 de abril estivesse definitivamente salva, um dia após Habib dizer de forma taxativa que estava fora do UFC 249. Infelizmente, já adianto a vocês que a minha percepção sobre essa entrevista foi um pouco diferente. Isso porque ler as frases soltas e as manchetes dos sites e assistir os 24 minutos e 34 segundos de entrevista são duas experiências completamente distintas. A primeira coisa que ficou clara para mim é que o campeão está muito, muito incomodado com todas as críticas e o feedback negativo do público nas redes sociais. Entendam que para um cara invicto, dominante, milionário, querido do público e cercado de puxa-sacos, ser subitamente rejeitado pelas massas, chamado de covarde, arregão, é uma experiência nova e sofrida. A flor da pele, Habib praticamente tentava defender sua honra, usando todo o poder de persuasão para um, convencer os ouvintes de que não tem medo de Tony Ferguson e seus motivos são legítimos. E dois, não conceder ao rival nenhuma vantagem na guerra psicológica, porque cedo ou tarde eles vão se enfrentar. Então, quando perguntado se ele toparia a luta caso o UFC informasse hoje o local do evento, até para manter a coerência no discurso, ele disse aquela frase. Mas em outros momentos nessa mesma entrevista, Habib também deu declarações no sentido oposto. Disse que é falta de profissionalismo fazer um evento nessas condições, onde os atletas não sabem para onde ir duas semanas antes. Disse que há muitas perguntas e poucas respostas e não sabe como vão fazer um evento no auge da loucura. E disse que tomou a decisão mesmo sabendo que vai perder muito dinheiro, que ninguém está perdendo tanto quanto ele. E na ponta do lápis, não. A localização não vai chegar mais cedo do que tarde. Se esse evento acontecer mesmo, que considero cada vez mais difícil, vão decidir o local apenas em cima do laço, porque a gente está chegando exatamente no pico da crise. São 300 mil infectados só nos Estados Unidos, e esses números tendem a subir exponencialmente nos próximos dias. A cada decisão de prefeito, governador, presidente, OMS, tudo muda de uma hora para outra. E se não tem qualquer tipo de previsibilidade de um dia para o outro, como é que eles vão fechar uma arena 15 dias antes de um evento? Os caras estão navegando num mar de incertezas e instabilidade, por isso realizar um evento de MMA nessas condições é praticamente impossível. Scott Coker, por exemplo, nem se deu o trabalho. Cansou de nadar contra a correnteza e cancelou todos os eventos do Bellator até junho. A lógica aqui é simples. Não ter um local fechado, faltando 15 dias, fez Habib dizer publicamente que não tem condições, então qual é a chance dele topar a empreitada, faltando 5 dias para o evento? Ele mesmo disse que uma luta tão especial como essa, com um campeão defendendo todo o seu legado e valendo tanta coisa, não pode ser operada dessa forma, de improviso, a toque de caixa. Minha interpretação pode estar errada, claro, mas baseado nessa entrevista, que encheu muita gente de esperança, digo que Habib Nurmagomedov e Tony Ferguson não vão se encontrar dia 18. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa entrevista e se vocês ainda têm alguma esperança? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Tony Ferguson, o grande vencedor desse UFC 249, mesmo se o evento for cancelado. Para entender por que, é só clicar nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.